Hoje tá combinado, tudo no esquema, tudo organizado Vai ter samba, rock, sertanejo e quem sabe um luau improvisado Tá combinado, tá protegido, tá combinado Seja qual for sua forma de prevenção, tenha sempre camisinha à mão Não vacila com a AIDS não, vamos combinar? Prevenir é viver Ministério da Saúde, Governo Federal Obrigado